Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente selecionou, eu e o Vitor, três fundos imobiliários que fazem sentido para este mês aqui de setembro. Já estamos em setembro, hein? Já completou um ano de Suno, Vitor, ou não? Completo agora, na virada de setembro para outubro. Olha que legal. Para quem não conhece, o Vitor é o gestor da Suno Asset, que inclusive faz gestão de um fundo negociado na Bolsa, o SNFF11. Certo, Vitor? Certo, o SNFF11 é um fundo de fundos imobiliários que nele a gente expressa tudo aquilo que a gente acredita em relação a investimentos em fundos imobiliários. A gente se inspira na carteira da Suno Research e aloca o dinheiro do fundo em outros fundos imobiliários que parecem descontados, parecem bons, têm renda boa ou têm potencial de ganho de capital. Essa é a lógica do SNFF. Legal. E o SNFF investe em alguns fundos que nesse momento você julga interessante e você selecionou para nós. Certo, Vitor? O primeiro, qual que é? A gente vai falar de um fundo de logística, um fundo de shopping e um fundo de recebíveis imobiliários de crédito. O primeiro é o BTLG, o de logística. É o fundo de logística do BTG, gerido pela BTG Asset. Ele fez uma venda de alguns ativos e está adquirindo outros ativos. Fez um refresh ali na carteira dele, de parte da carteira dele. Ele é um fundo de logística que se concentra em ativos de muita qualidade. A gente gosta bastante do portfólio e a gente espera para ele um yield próximo de 8,6% ao ano. O preço não está muito elevado. O preço está 1,04, o valor patrimonial. Lembrando que a avaliação desses ativos não é feita todo mês. Então, só de tempos em tempos, a gente acredita que está um preço bastante interessante versus a qualidade que os ativos apresentam. E quanto que tem de valor de mercado? É um fundo que é jovem, mas já tem um crescimento bom, certo, Vitor? Certo, é um fundo que tem um tamanho de mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e meio de reais de patrimônio. Então, é um fundo que tem já uma boa escala para operar. Legal. O segundo fundo que você selecionou é um fundo de shopping. Qual que é? MOL11 é um fundo de shopping gerido pela Genial. É um fundo de shopping que já vem pagando rendimentos um pouco melhores. Aqui, o racional é recuperação. Com o avanço da vacinação, lento ou rápido, a vacinação está avançando. As pessoas estão voltando cada vez mais a sair de casa e fazer compras presenciais. Shopping não é só um lugar de compras, também é um lugar de lazer. No Brasil, é um pouco diferente do que lá fora. O setor de shoppings, eles fazem parte da vida das pessoas. As pessoas do trabalho para casa passam no shopping. Então, a gente aposta, sim, na resiliência desse modelo de negócios e na recuperação dele. Hoje, se você olhar o preço em relação ao valor patrimonial, está 0,89. Então, um pouco mais de 10% de desconto em relação ao valor patrimonial. E ele já projeta um yield aqui de 7,6%. É o que a gente espera para esse ativo nos próximos 12 meses. Uma coisa que eu gosto de shopping é que ele pega a recuperação econômica e até a inflação na veia. Parte dos contratos, ou a maior parte dos contratos, eles são baseados, uma parte importante da receita deles, em volume de vendas, em volume financeiro de vendas das lojas que estão dentro. Então, vendeu mais, paga mais. Os shoppings, obviamente, auditam os seus vendedores. Então, ele tende a pegar a inflação mais rápido do que outros segmentos. Você concorda, Vitor? Concordo, Thiago. E nunca é demais lembrar como que funciona a mecânica do aluguel. Para quem está vendo, o aluguel dos shoppings tem duas partes. A parte fixa e a parte variável. A parte fixa, por exemplo, essa loja vai pagar um aluguel de 5 mil reais por mês, mais 5% das vendas. Então, quanto mais vende, mais o shopping recebe de aluguel. É a parte variável. E isso, como o Thiago falou, é muito importante porque a inflação faz os produtos se encarecer. Então, a mesma quantidade de produtos vendida faz com que a renda de aluguel seja superior, seja maior. Então, por isso que tem uma defesa contra a inflação. Claro que, no ano de 2020, foi um ano de renegociações para baixo. Foi um ano muito difícil para os shoppings. Ainda em 2021, a gente não pode falar em reprecificação de aluguéis. Mas talvez para 2022, usando uma base menor, que foi 2021, a gente veja os shoppings ganhando uma renda minimamente, conforme a inflação, ou até maior, ganhando até da inflação os reajustes de aluguel para os próximos períodos. E qual é o terceiro fundo que você gosta para este mês de setembro? Lembrando que pode ser que em outubro também seja interessante, novembro seja interessante. Nós somos investidores de longo prazo. Mas, no momento que estamos gravando, nas circunstâncias atuais, agora, neste momento, neste instante, nesta hora, alguns fundos a gente gosta mais do que outros. E o terceiro fundo que a gente gosta, qual é? É MCCI, é um fundo da Mauá, é um fundo muito bem gerido, é um fundo que acabou de fazer uma oferta, está com dinheiro novo, capital novo. Ele tem, predominantemente, ativos indexados pelo IPCA. A inflação está muito resistente, muito resiliente. A Selic vem subindo, mas a inflação não está cedendo. Então, é saudável ter um portfólio indexado ao IPCA. A gente gosta do time de gestão, a gente gosta do perfil de crédito que tem lá. Eles têm uma capacidade de originação muito boa. E é um dos fundos de CRI que não estão caros. O PVP dele é 1,03. Quer dizer, o preço sobre o valor patrimonial está 1,03. Está um ágio muito pequeno. A gente acha interessante a relação risco-retorno deste fundo, que está projetando um yield alto. Dos três aqui, o maior yield esperado é do MCCI, que está em 12% ao ano. Tiago, esse é o yield que a gente espera para os próximos 12 meses. Lembrando que esse yield, a gente tem que analisar um pouco diferente de analisar empresas de, ou melhor, fundos imobiliários que tenham imóveis. Esse yield já tem a inflação embutida dentro, certo? Certo. A gente falou aqui de BTLG com yield de 8,6. A gente falou de imóveis com yield de 7,6. E esse é 12. Então, o MCCI é melhor. Não, calma. Não é assim. Os shoppings e os ativos de logística, os escritórios e tudo mais, eles têm imóveis dentro deles. Então, esse já é um yield real. É um yield que é a inflação mais, no longo prazo. Não é que o imóvel se valoreze pela inflação todo mês. Não é assim. O MCCI é um fundo de papel. Então, ele recebe amortização, recebe juros e recebe atualização monetária. Que é a inflação. E ele distribui juros e atualização monetária. Por isso que os fundos de papel distribuem mais. Isso não quer dizer que, no longo prazo, eles sejam melhores. Você deveria reinvestir a parte da inflação para manter o seu poder de compra no longo prazo. Quem já está na fase de viver desses rendimentos, para manter o seu poder de compra, não deveria usar para gastos a parte da inflação, só a parte do juro real. Legal, Vitor. Queria aqui agradecer a sua presença. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Vitor, pode seguir o Vitor nas redes sociais. Como é que faz, Vitor? Arroba Vitor Lopes Duarte e também tem o arroba Suno Asset. Lá a gente posta bastante conteúdo dos nossos produtos aqui da gestora. Legal, Vitor. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha e se inscreve no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos.